Abertura 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 é realmente um sucesso a qualidade que o Paulo imprime nas suas festas eu apresento, além dos trabalhos que a gente faz sem mais semanas, é um prazer esse evento como esse, que numa segunda vereona em mais de mil pessoas, um trabalho de qualidade uma lâmina que ele trouxe em São Paulo que é a capa, que vocês podem ver aí que olha que lâmina linda e realmente é um prazer poder apresentar um evento como esse muito bom, agora me fala de você como é que tem sido as palestras você tem me azar no Brasil, não é preciso olha, uma coisa que eu quero agradecer além do seu apoio sempre, é a internet o público nos dá um apoio enorme se você coloca meu nome, Morrevi lá no público, me acha e a maioria das palestras e eventos que nós temos feito hoje tem sido bem a exemplo do Munch está no www.tvmunch.com.br e eu te parabéns você aparece que no Munch não pode assistir, vai ter o prazer de não assistir na TV Diário, assiste na TV Munch e o interessante é que logo ao término do programa já está lá disponível para se assistir então, como apresentador, como palestrante é um prazer estar num programa como esse a gente, os amigos de São Paulo de Brasília de todos os lugares do Brasil falam parabéns pelos 11 anos de Munch eu só queria também te parabenizar ao Paulo de Raidá parabéns pela atitude quem não viu o programa pode assistir a barulhada no www.tvmunch.com.br o programa de motivação confiante muito bem, senhoras e senhores a capa é estrelada pela beleza cativante da minha amiga e apresentadora recebam uma sala de palmas Fernanda Costa e Paulo Mata Música 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 Legenda Adriana Zanotto